Fala, meus lindos e minhas lindas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Vocês estão mal demais? Espero que sim. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por todo o apoio que vocês estão dando no canal. Mas hoje, galera, trazemos um vídeo bem diferente aqui do comum do canal, né? Não é de GLA, hoje é de outro vídeo. E hoje nós iremos mergulhar num mundo fantástico de Dracantes, né? Um MMORPG gratuito que vai ser lançado daqui a algum tempo, no qual se passa nas terras de Derritch. Então, estou muito empolgado por esse jogo aí, que vou estar deixando na tela passando aí pra vocês, né? Ele tem um estilo único de pixel art, uma experiência cooperativa online muito diferente, né? E promete trazer uma jogabilidade bem única e uma narrativa muito interessante também aí pelos trailers que já foram lançados e outras coisas mais do jogo, né? Então, eu estou bem hypado por esse jogo. Ele tem um estilo de pixel art que eu gosto, um estilo de gameplay que lembra um pouco de Diablo, mais voltado ali pro Diablo 2, pro Diablo 1. E até pros novos também, mais clássicos, podemos dizer assim, um sistema mais de masmorra, que é algo que eu gosto muito. Eu lembro até um pouco do WoW, tem dois personagens, que é o Zeugladius e o outro lá, que é um Orc também que lembra bastante o estilo de WoW. Acho que eles já tiveram com inspiração, provavelmente é muito difícil também, não tem, né? Porque o WoW é algo gigante. E galera, porque eu estou trazendo esse vídeo de Dracantes pra vocês, eu quero apresentar a vocês esse jogo que, quando o jogo lançar, eu vou estar trazendo vídeos dele aqui no canal. Vou fazer vários tutoriales, vários gameplays. Então, eu quero já apresentar a vocês esse jogo e também me inserir na comunidade também, pra galera poder já ir me conhecendo, né? Eu queria a galera que me conhece mais, a galera do GLA. E queria agradecer também aos 900 inscritos aí que chegamos, galera. Então, um grande abraço pra todos vocês. E se inscreve no canal e deixa aquele like maroto, hein? Bora que bora. Mas voltando aqui, então eu queria trazer esse vídeo pra vocês, dar uma apresentada, dar uma pincelada por cima assim, falar algumas coisas que eu espero que não aconteçam e algumas coisas que eu quero muito que tenha no jogo, né? Então, bora que bora. Dracantes é um jogo onde a gente vai poder unir força, né? Com os amigos, jogar sozinho, mergulhar em esmarmorras dinâmicas, aumentando o nível dos heróis e adquirindo equipamentos melhores. O jogo oferece uma mistura perfeita de jogabilidade e narrativa com cenas dubladas, trazendo o melhor da gameplay e narrativa, que é o que gostamos, né? Porque eu gosto muito de RPG, galera, lore. Eu sei que tem muita gente que gosta só de PvP, porra daria, pancadaria, mas eu gosto muito de lore. Eu gosto de pesquisar, de encontrar mistério, de fazer essas coisas, sabe? Eu acho que isso é o que agrega um jogo simples. Você pode jogar um jogo bom que for, mas se para ser um bom RPG, tem que ter uma boa lore. A gente que já joga RPG há muito tempo, seja clássico, Chrono Trigger, outros jogos aí mais recentes também que saíram, como Final Fantasy VII Remake, Rebirth, entre outros. Então, a lore é algo muito importante no jogo de RPG, então eu acho que isso é um ponto importante também, né? Uma coisa que eu achei interessante no Dracantes é que cada herói vai ter uma mecânica única, vai ter características pessoais e papéis únicos na história também, né? E isso rompe com aquele sistema de classes tradicionais dos MMORPG. Basicamente, o sistema que eles vão tentar aplicar, já foi falado, é que eles vão fazer algo mais ou menos igual o LoL e o Overwatch. Você vai ter o herói lá, ele vai ter a história própria, ele vai ter a habilidade própria, e é isso. Você não vai criar personagem, você não vai ter o seu próprio. Você vai jogar com um personagem já pronto, que tenha suas próprias habilidades, sua própria história. Isso é muito bom, porque dá para a gente se envolver melhor e conhecer melhor os personagens. Isso, para a lore, é algo excelente, e até facilita bem para criar skin, ainda mais que o jogo é pixelado. Então, eu acho que para os devs vai facilitar bastante, mas tem que ser algo bem trabalhado. E eu sei que muita gente talvez não se sinta animada por não poder criar o próprio personagem para fazer aquele roleplay, podemos dizer assim. Mas, é algo muito bom. Eu acho muito legal essa ideia. Por exemplo, como eu falei, o Overwatch tem essa sensação. Os personagens de Overwatch são muito marcantes, o design deles, as histórias deles, todo mundo conhece. Mas que o jogo hoje em dia não está nas boas condições devido ao péssimo administração que teve. Inclusive, eu vou falar sobre a administração de games e outras coisas mais para frente. Mas não vem um caso agora em relação a esse vídeo mesmo sobre o Dracanthus, que eu espero de coisas que não aconteçam com ele, né? Mas, voltando. A lore e os personagens do Overwatch são muito interessantes, que se fosse bem desenvolvido, daria algo muito mais interessante e muito mais engajamento. Mas, podemos pegar o WoW. O WoW é um jogo de lore, galera. Tem muita gente que só joga por jogar, porque é um MMORPG muito bom. Mas, quem joga Warcraft Trace, Frozen Trones e outras coisas mais, sabe muito bem que é lore. E lore é top demais. Tanto que Dungeons & Dragons, né? O DDD e a galera fazem RPG de mesa pra caramba. E a lore é o que envolve essas coisas, principalmente. Então, é algo muito importante. E ter esses personagens é muito interessante. E já foram anunciados que terão 21 personagens, né? O jogo vai lançar com 21 personagens. Eu vou estar tentando deixar. O longo vídeo vai passar todos pra vocês. Depois eu vou botar uma imagem com todos juntos também. E no jogo terão 3 classes, galera. Somente. Suporte, tanque e DPS. Não vai ter nenhuma outra classe além dessas. As 3 padrões, né? E vão ter várias variações. O personagem que eu mais tô empolgado pra jogar, que eu acho que eu vou jogar mais, são 2. Que no caso é o Zeugladius. Zeugladius, que é um paladino muito top, porque ele é suporte. E também de DPS é a Yura. Que é uma espadachinha muito doida. Que lembreu a Suido de Guild of Legends também. Achei muito brava. E isso é bem interessante. Então, em relação às mecânicas, isso eu gostaria de falar. Os cenários, né? Os visual e pixel art. O jogo tá bem bonito também. Tá algo bem diferente. Então, eu achei legal. Eu gosto muito do estilo pixel art. E eu sinto falta desse estilo que o Dracan tá trazendo. E espero que saia mais jogo assim. Porque esse estilo de arte eu acho muito bonito. A pixel art dá pra se aproveitar e criar jogos insanos, né? Só que geralmente a galera vai fazer aqueles jogos mais simples. Ou jogos de turno, que também são excepcionais. Então, mas dessa vez vai ser o meu RPGzinho aí que eu acho que vai dar bom. E vai ser muito top. Porque já tem bastante gente comentando o jogo até internacionalmente, né? Além disso, né? O jogo vai trazer aquele PVPzão maroto. E competitivo. Vai ter rankings, né? A gente vai poder ter Elos lá. Já até postaram a questão do Elos. Depois eu vou fazer um Devlog. Passando por os Devlogs que já foram passados aí, galera. Que eu vou começar a trazer uns videozinhos mais simples. Trazer as evoluções. O último Devlog que saiu foi da Raya. Que é uma personagem bem interessante também. Que é voltada pra velocidade. Que ela usa uma lança elétrica. Que ela vai aparecer em alguma maneira do vídeo. Não sei se vai estar aparecendo agora. Mas na hora da edição eu vejo como é que eu vou botar aí direitinho, né? E pra aqueles que buscam nenhum competitivo, como eu falei. Drakhan se vai forçar um sistema PVP com vários modos de jogo. Um sistema de classificação em torneios regular de um jogo. E vai ter muita estratégia. Vai ter aquele PVPzão 1x1. Que você pode chamar o cara pro duelo, o que você quiser também. E vai ser equilibrado, galera. O que eu acho que é um acerto deles. Porque existe aquele PVP que o cara chega e o cara que é mais alto vai ganhar. Mas eu também gosto do estilo do PVP. Eu não sou jogador pro PVP, galera. Eu sou PVE Player. Falo mesmo. Eu gosto de PVP. Chard Love. Jogo de time. Mas é isso. Eu, meu jeitinho. Eu gosto de lore. Eu gosto de explorar. Eu gosto de matar a mob. Gosto de um PVPzinho. Vira e mexe. Bato um PVPzinho ali. Brinco também. Claro. Mas não sou daquele chegadão. Nossa, PVP, PVP, PVP. Louco do PVP, não. Espero que eu tenha conteúdos de PVPs bem diferentes do que os convencionais. Mas é muito importante essa questão do balanceamento, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você for duelar com alguém, os dois vão dar tipo... Ah, o level máximo do jogo vai ser 70, por exemplo. Ou 20. Vamos pegar um level baixo que provavelmente eu não sei como é que vai ser. É por causa da questão dos heróis, né? Level 20, vai. Aí você vai duelar com o cara. Ele tá level 12 com o dele. Normal, vamos dizer assim. Um personagem normal. Mas no PVP vai todo mundo ficar 20 com os mesmos status. Por quê? O que vai definir basicamente no PVP vai ser o seu personagem. E o quanto você domina aquele personagem. Ou seja, sua jogabilidade. Famoso dedo. Tem que ter dedo nessa situação. Então, o problema não vai ser a skill, não vai ser o negócio tal, não vai ser nada. Vai ser quem tá entre a cadeira e o computador. Vamos dizer assim, aquele famoso meme, né? Então, isso é algo que eu achei bem interessante. E uma coisa que eu achei também interessante é que eles já falaram a questão da monetização. Quer dizer, é temporário, por enquanto. Eles não confirmaram se vai ser isso mesmo. Eles estão trabalhando, tentando fazer o melhor possível. Aí, em relação à monetização do jogo, galera. Eles falaram que o jogo, como você sabe, vai ser totalmente gratuito, né? Então, eles não vão ganhar dinheiro vendendo o jogo. Então, eles têm ganhado de outra forma, né? Eles falaram que o sistema de monetização deles vai ser através da questão de bloqueio de ícones, títulos e skins. E, provavelmente, você vai poder comprar essas coisas pra personagens a perfil, skin, né? Que é igual o sistema de LOL mesmo, se você comprar espinha de dinheiro. Provavelmente, eles devem vender pasta de batalha também. E, eu acredito que um sistema VIP, né? Que foi o que eles falaram, que eles vão falar um sistema de assinatura. Que eu imagino que isso deve ser um VIP. Que, provavelmente, é muito comum, né? E espero que seja um VIP justo, né? Se for ter. Porque tem alguns que não são tanto. Mas, por exemplo, dá um XP a mais ou... Pouquinha coisa assim. Mas, o que eu não quero é que esse jogo seja pay to win, galera. Esse jogo não pode ser pay to win. Pra gente desbloquear os heróis, galera, vai ser igual no LOL. Do mesmo jeitinho. A gente vai ter, tipo, o dinheiro pago e o dinheiro farmado do jogo. A gente vai poder desbloquear o personagem. Ou pode comprar ele direto com o dinheiro real. E quem comprar ou desbloquear não vai fazer diferença. No final, todo mundo vai poder desbloquear todos. Mas, lógico, quem colocar o dinheiro ali vai desbloquear mais rápido. E acelerar esse processo. Mas, a gente vai poder desbloquear todos gratuitamente, só jogando. O que é um ponto muito positivo. E também pra aqueles malucos da cabeça que já querem enfiar a cabeça no jogo de uma vez. Tem todo tipo de gente, né? Então, já bota lá e já compra de uma vez. Os que quiser testar. Então, eu achei muito interessante, né? Agora, galera, eu queria voltar naquele assunto que eu falei da questão da administração dos jogos. A gente sabe que tem muitos jogos que são mal administrados. Até se tem Overwatch aí mais cedo. E isso é um problema. Isso me preocupa. Principalmente MMORPG é uma coisa que a galera não tem tanto costume a administrar. E eu queria falar aqui que eu tenho fé na equipe do Duracan. Que eles vão conseguir fazer uma boa administração. Vão fazer uma boa questão de conteúdos, lançamentos frequentes e de boas atualizações. Mas, o que eu tô preocupado não é em relação a isso. E sim, a forma como eles vão administrar coisas de jogo. Por exemplo. Ah, alguém tá vendendo um item no Market. Que eu acredito que vai ter no jogo. Só que tem um item muito parecido ali. Ou, sei lá. Tem a armadura do personagem da LV70. Tem a armadura do personagem da LV110, vamos falar assim. Não, 110 não. 150. Vamos pegar um... Bem alto. Nem sei qual que vai ser o LV do Duracan antes. Mas eu chutando esses trem aí, por exemplo. Ou tem itens. Um item que é muito bom. Que é tipo rarão. Quase ninguém tem. Não, vamos usar esse segundo exemplo. Que eu acho que vai ficar melhor de entender. Que eu pensei no outro. Eu acho que não vai dar tanto pra entender, não. Vamos pegar. Existe um item rarão. Vamos pegar o chapéu. Vamos pegar o exemplo de Tibia. Existe o chapéu lá daquele Maguim. Esqueci o nome dele. Aquele Maguim que tem um cajado de... Que é tipo um... Um F desenhado. Esqueci o nome dele, cara. Ele é um dos principais do Tibia. Deixa eu tentar lembrar. Acho que é Ferumbas Hatch. Alguma coisa assim. Vamos pegar o Ferumbas Hatch. O cara vai vender ele um milhão. Um milhão de gold. Só que aí o cara bota sem querer. Um zero a menos. Aí o cara, ao invés de vender um item que vale um milhão. Ele vende por cem mil. Aí vai lá. A Steph interfere. Porque o cara que comprou saiu no look. Depois tá revendendo. Porque o outro cara chorou. Aí a Steph devolve o item pro cara. E tira o dinheiro do outro cara. Eu não quero que tenha esse tipo de situação. Deu pra entender, galera? Eu não quero que a Steph interfira em coisas de jogo. O cara vendeu errado. Tem que querer? Beleza. É culpa do cara que não prestou atenção. E botou errado. Pode acontecer, galera. Então sempre quando vocês forem fazer, por exemplo, um registro de marca. Seja em qualquer jogo. Confere mais de uma vez o valor que vocês botaram. Confere mais de uma vez o item que vocês estão comprando. E confere mais de uma vez se é isso mesmo. Se você for comprar algum item, confere, galera. Olha o valor direitinho. Porque tem gente que abusa. Tem gente que tenta fazer um esquema ali pra você achar que é um valor. Mas na verdade é um valor muito mais alto ou muito mais baixo do que tá. E isso às vezes influencia. Porque a gente quer comprar um trem rápido. Ou a gente fica muito frenético. É normal. Então às vezes isso acontece. E se isso acontecer, é coisa de jogo, galera. Tem gente que vai tentar usar isso pra se beneficiar. E tem gente que não. Por que eu tô falando? Porque eu já joguei certos jogos em MMORPG. Que isso aconteceu e a galera interviu. E isso é um problema. Porque isso inclusive era uma das regras do jogo. E os ADMs foram lá, interviram. Derubando o cara que na teoria comprou o item. Que não tinha nada a ver. Devolveram o item pro cara. E ainda deram o dinheiro pro cara de volta. Então tipo assim. Não faz sentido nenhum, tá? Eu queria falar isso. Porque é uma indigração que eu tenho. Porque não aconteceu isso em um jogo só que eu já joguei. Já aconteceu em outros jogos, tá? Não vou citar quais jogos esses não venham ao caso. Mas queria deixar esclarecimento. Porque isso eu espero que não aconteça. Porque isso é anti-jogo. E isso pode acabar atrapalhando bastante a questão da gameplay da rapaziada. E até tirar a empolgação também. Então por isso que eu tô desabafando aqui com vocês. Que eu não espero que isso não aconteça. E outra coisa que eu espero que não tenha tanta influência. É que os devs participem dos eventos globais. Tipo assim. Lógico, você é criador. Você quer jogar seu jogo. Mas que eles não tenham contas fakes. E joguem com a galera. E fiquem top. E coisas do servidor. Tô falando. Porque também essas coisas acontecem, tá galera? Então não vem achando que não acontece. É muito comum. Tá? Mais do que comum que a gente pensa. Então espero que não aconteça. E que pra todo mundo poder se divertir. E jogar bem com o outro aí. Ademais. Eu acho que o jogo vai ser top pra caramba. Tô muito emocionado. Tô muito empolgado pra esse jogo. Esse jogo tá me hypando no mundo. Então tem que até dar uma acalmada no meu coração. Porque você sabe que hype pode ser bom. Pode ser ruim. Pode complicar. Dependendo da situação. Mas galera. Tô muito hypado pra Dracan. Como eu disse. Vou trazer um vídeo aí de Devlog pra vocês também. Então um salve pra toda a galera do Dracan. Sejam todos bem-vindos aqui nesse canal. Galera. Me acompanhem. Se inscreve no canal pra ajudar. Chega no meu inscritos aí. E se já chegou. Se inscreve também. Pra gente passar e continuar subindo. Bora que bora. Agradeço todos vocês. Toda a galera do GLA. E toda a galera do Dracan. Que vai chegar através desse vídeo também. Muito prazer. Eu sou o Blad. Fico muito feliz de conhecer todos vocês. Ter vocês aqui. Então fiquem ligados. Que eu vou estar trazendo muitos vídeos de Dracan. Muitos vídeos de outras coisas. Então aqui é sua fonte de MMO. Sua fonte de RPG. Sua fonte de L.A. E sua fonte de Dracan. Então deixa aquele like maroto aí. Pra ajudar na divulgação. E se inscreve aí. Pra dar aquela força. Que vocês estão ligados. Aquele like maroto. Ajuda demais meus garotos. Então deixa. Senta aquele dedo no like. Senta aí. Pode sentar o dedo no like. Pode que não. Pode sentar esse dedo no like. Então bora que bora. Muito obrigado a todos que a campanhar aqui. Só tenho a agradecer. Então bora que bora galera. Bora lá. Entra no Discord oficial do Dracan. Galera. Que o jogo tá épico. Tá muito insano. Se quiser mandar mensagem lá no Discord. Fique à vontade também. Vai ser um prazer responder todos vocês. Tá? Um grande abraço pra todos vocês. Um beijo. Falou e fui. Tchau. 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 Obrigado.